Professor Weintraub, o senhor conhece a história do Arthur? O Arthur foi o cara que foi lá no Monarque comigo. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou pagar para a Monarque, mas ele tem que bater um papo com o senhor. Esse Arthur aí, está aparecendo na tela a pergunta do João Carlos, esse contador libertário, esse cara também faz uma oposição real, ele faz você parar de pagar imposto para o governo brasileiro. Você conhece a história desse cara? E não é o primeiro, não. O cara não tem mulher, não tem filho, não tem porra nenhuma, se despediu da mãe, pegou uma bicicleta e foi na Torra para os Estados Unidos. Já o quinto ou sexto, o cara que faz isso, você já acompanhou a história de um cara desse, professor, ou não? Então. O que o senhor acha disso? Do cara que não vê perspectiva na vida. Eu acho que errado. O cara disse que está uma desgraça. Por quê? Eu acho que é errado. Renato, pode continuar com as suas perguntas. Eu queria só para a gente não perder o problema mesmo, porque você é uma entranhadora, cara. O senhor está vendo os superchats que estão entrando aí? Oi? O senhor está vendo os superchats que estão entrando aí? Os caras perguntando quanto é o dote de minha filha de seis anos, é foda, hein? Você falou que você tem 45 milhões de bitcoins aí, meu, pô? O cara está perguntando... Não, na cotação atual já dá mais de 70 contos. O cara está dizendo aqui, perguntando aqui quanto é o dote de minha filha. É isso. Galera, se depender de mim, não faça nunca mais superchats, pô. Superchats, você está dando um terço do dinheiro ao vagabundo. Você dá dinheiro à big tech, você dá dinheiro ao governo, pô. Você quer me dar dinheiro? Me dê na light. Inclusive, terminando o episódio aqui, eu vou ter uma conversa de mais uns 5 ou 10 minutos com o professor, para ver se eu convenço ele a colocar no cantinho da tela, um QR Code, para vocês me mandarem pergunta aqui através da light, nem sem dar dinheiro à porra de big tech. O problema não é nem dar dinheiro. A gente já tem. O problema não é nem dar dinheiro. Põe aí, Elvis, põe aí o QR Code. Põe aí, para daí você passar 30% para... E o problema não é só dar dinheiro aos caras, é doxar as pessoas que estão participando do seu programa. É o cara que doou o real, que lhe apoiou, ser vulnerabilizado. O senhor tem um dever custodial de proteger as pessoas que estão contribuindo com o seu programa, não é isso? Essa é a maneira de... Você tem uma visão diferente da minha nesse aspecto. Eu acho que... A gente não consegue desplugar totalmente um grupo grande de pessoas. Não, você não vai desplugar totalmente, mas também não precisa abrir as pernas, não é isso? Você acha que essa galera que doou... A pessoa que consegue desplugar totalmente vai na Segunda Guerra Mundial. Então você era um judeu na Polônia. E você ia partir para uma abordagem que nem essa que você sugere para todo mundo. Pegar o veleiro e cair fora. Não. Quem pegou o veleiro e caiu fora se arrumou? Não dava para pegar o veleiro e cair fora, não dava. Como não? Tem vários relatos de polonês, de judeu polonês, alemão. Pegou o veleiro e sumiu. E foi para onde? De veleiro da Polônia. Os Estados Unidos. Não deixava chegar. O que o pessoal fez? Eu estou te falando assim, coisa que eu escutei, que eu vi. Sobreviventes. Quem conseguiu sobreviver com uma estratégia ativa, não passiva. Meu avô, ele tinha até a idade para se alistar no Exército Vermelho, mas o pai dele pediu, ele tinha 14 anos quando ele foi para o campo de concentração. O pai dele falou, você tem que me ajudar a salvar suas filhas, suas irmãs mais novas. Você não pode me abandonar aqui, você tem que me ajudar, eu não vou conseguir sobreviver. E duas delas ele salvou, conseguiu. Meu avô saiu vivo? Oi? Meu avô saiu vivo também? E duas irmãs dele saíram, conseguiram. Uma passou o período todo no campo de concentração inteiro com ele, e a outra, ele ficou dois anos e foi trocada por caminhões. Essa história está tudo documentada. A rainha da Suécia, anterior, não essa atual, ela trocou com Hitler caminhões suecos por crianças judias. Ela tinha, eu acho que, quando ela foi trocada, ela tinha 11 anos, cara. E aí ela chegou de cabelo raspado à Suécia e colocaram ela num lar pra receber as crianças que chegaram, né? Ela trocou, acho que foram 300 caminhões por, sei lá, 5 mil crianças judias. E ela chegou no lar sueco, né? E aquela família sueca que estava recebendo ficou assustada quando viu uma menina de 12 anos. Pele e osso. Pele e osso. Ela pesava 28 quilos. Aí falou, nossa, mas o que você fez pra eles se tratarem assim, né? Falou, eu só tenho 12 anos, não deu tempo pra eu fazer nada. Eu não fiz nada. Miserável. A resposta miserável, eu só acri, nossa, eu nem consegui fazer nada, né? Então, assim, o que é importante as pessoas terem em mente? Existe um grupo pequeno de pessoas que conseguem fazer o que você está falando, sugerindo. O que é? O que aconteceu? Eu tive um tio, que é o Zacarias. Ele casou com a minha tia Bela. Ele disse tchau pra mãe dele. Ele tinha 20 e poucos anos, ele e o irmão dele. Se despediram da mãe e falaram, você vai morrer, a gente não vai morrer junto. Se despediram da mãe, não tem como te levar e foram pras florestas da Lituânia. Serem guerrilheiros. Por que que eles foram guerrilheiros e não solicitaram o presenso vermelho? Porque o Stalin mandava matar judeus também. Então, eles tinham que dar tiro nos dois lados, nos vermelhos e nos nazistas. Dependendo da circunstância, às vezes, eles até conseguiam fazer uma composição com os vermelhos. Cara, mas você tem que falar tchau pra sua mãe, que você não pode ter filho. Porque o irmão mais velho do meu avô era sargento da cavalaria polonesa. O cara era durão, cara. Pra um cara ser sargento da cavalaria polonesa, não era... O cara era, meu, duro na queda. Muito. O pessoal da cidade tinha medo dele. Só que o que que acontece? Ele foi lutar contra os alemães quando houve a invasão da Polônia. Foi, por um lado, Stalin e do outro lado, Hitler. E a Polônia resistiu mais de 30 dias. Com a cavalaria ainda. Meu avô falava, o meu irmão foi lutar com a cavalaria, deu carga de cavalaria nos tanques. Ele falou, não é possível. Isso é mentira, avô. Não é possível. Tem relatos, mostra no YouTube. Só que não era assim, os caras correndo pra frente do tanque. Eles esperavam passar pelas florestas, aonde estreitava, saia das árvores com os cavalos. Então, passava o tanque na frente, caminhão com soldados atrás, cruzava com espada, com revólver e lutava. E ele foi acungindo ele. Na segunda carreira, desculpa interromper. Tanto na Etiópia quanto na Polônia, teve carga de cavalaria contra tanque. E teve carga de cavalaria contra tanque que destruiu os tanques. Só que não era o cara com cavalo com espada. É o cara com cavalo com granada pra jogar no buraco. É o negócio com petróleo. É o cara pra saltar do cavalo e subir isso do tanque. E meter a granada dentro do buraco, ou no mínimo, de incapacitar o canhão. É metade morrer, mas destruir o tanque. É uma coisa meio suicida. Esse meu tio-avô, ele era o chefe do pelotão de cavalaria. Porque ele era sargento, o sargento mais alto. Russardo. Isso é elite, elite mesmo de cavalaria. Que há 200 anos atrás, o símbolo dele já era caveira. O bom russardo não chegava aos 30 anos. E aí, o que aconteceu? Ele era um russardo. E assim, pra um judeu ser russardo, quer dizer, sargento da cavalaria polonesa russardo, o cara devia ser muito foda. Desculpa o meu francês aqui. E aí, o que aconteceu? Deram a carga. Metade do pelotão, mais da metade do pelotão dele morreu. Outra metade foi atingida por... Foi para o hospital. Tiro. Não, não. Foi para o hospital. Caiu bomba. Porque caiu bomba. Todo mundo... O cavalo morreu. Os caras foram resgatando. Foram levados para o hospital. E a família do meu avô era loira, de olho azul. Eram bem loiros de olho azul. Minha mãe, que é morena. E nenhum soldado dele falou para os nazistas que ele era judeu. Se não, matavam ele na hora. Ele passou um mês no hospital, soltaram ele do hospital e voltou. De muleta, mancando para a cidade. Chegou na cidade. Os nazistas descobriram que ele chegou. Colocaram a arma na cabeça dos filhos dele. Ele se rendeu. Parou de lutar. Então, assim, você é fodão, é fodão, é fodão. Mas eles vão tentar pegar seu filho. Pegar sua mãe. Pegar, 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 pegar. Eu fui fodão? Fui fodão, cara. Pô, eu peitei muita coisa aí. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Foram para cima dos meus filhos. Eles cercaram meus filhos mais de uma vez. O Bolsonaro, quando foi me chantagear, ele não me chantageou. Ele ameaçou o quê? Minha família. Na véspera de Natal. Então, assim, veja... Qual foi o esquema? Eu estava aqui, imagina, eu estava no meio da Covid. Eu finalmente trouxe toda a minha família para cá. Estava todo mundo aqui. Véspera de Natal, o cara fala, você vai ser mandado embora. Aí, na véspera de Ano Novo, uma semana depois, ele falou, você se prepara que eu vou te mandar embora. Só isso. Essa foi a mensagem de Natal. Mandar embora de onde? Do banco? Do Banco Mundial. Só que, pô, eu não sabia... Véspera de Natal, o cara, está tudo fechado. Não tinha nada. E eu estava aqui com o visto do Banco Mundial. Eu entrei aqui nos Estados Unidos porque os Estados Unidos me deu o visto para entrar aqui para trabalhar no Banco Mundial. Eu não sabia que eu tinha mandato. Na hora você fala, meu Deus. É óbvio. Dia 2 de janeiro eu comecei a ligar para advogados e os advogados falaram, não, esquece. Você não vai ser deputado. Não, mas você tem mandato, não é assim não, porra. Não, mas o que é isso? Você tem direito. Você com o teu currículo, você fica aqui, meu, tapete vermelho. Esse país aqui te quer. Estados Unidos te quer a qualquer momento aqui. Aí o senhor aplicou habilidades extraordinárias, não é isso? É. Eu renunciei ao meu cargo do Banco Mundial, na mesma hora não deram brincar. Entendeu? Então, assim, veja. O mecanismo, as estruturas. Elas não vão pegar o guerreiro, elas vão pegar a família do guerreiro. Você é um cara que não tem ninguém, 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 ninguém no mundo. Nada. Então você é um cara ímpar. Tem um cara que é isso aí. Inclusive mandou agora um superchat aí de 100 reais para o seu canal. O Contador Libertário mandou um superchat de 100 reais com uma pergunta para o senhor. Ele diz o seguinte, professor Wentraube, o senhor conhece a história do Arthur. O Arthur foi o cara que foi lá no Monaco comigo. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou pagar para a Monarca, mas ele tem que bater um papo com o senhor. Esse Arthur aí, está aparecendo na tela a pergunta do João Carlos. Esse Contador Libertário, esse cara, ele também faz uma oposição real. Ele faz você parar de pagar imposto para o governo brasileiro. Você conhece a história desse cara? E não é o primeiro não. O cara não tem mulher, não tem filho, não tem porra nenhuma. Se despediu da mãe, pegou uma bicicleta e foi na tora para os Estados Unidos. Já o quinto ou sexto, o cara que faz isso, você já acompanhou a história de um cara desse, professor, ou não? Então. O que o senhor acha disso? Do cara que não vê perspectiva na vida. Eu acho que é errado. O cara disse que está uma desgraça. O quê? Eu acho que é errado. Porque a única forma, veja, você tem que ter um vínculo. Eu sou um conservador. Eu não sou um anarquista, eu não sou um disruptivo. Eu sou um conservador. Sim, mas nossos ancestrais tiveram que fugir para não morrer ou não? Não. Não tiveram que fugir para não morrer? Não. Nunca? Se você sempre está fugindo, você nunca tem um lugar para procriar, manter a sua cria. Você tem que lutar até o ponto que não tem mais escapatório. E tem salvação no Brasil para um cara que fez oposição, que está expurgado e tal? O cara está vendo que os concursos são fraudados, não tem oportunidade econômica. O cara está entregando coisa de bicicleta. O cara vai fazer o quê da vida? Ele com 30 e poucos anos, se fizer uma aventura dessa, é capaz dele estar casado com 10 anos depois dos Estados Unidos, não é não? Pode ser. Pode ser. Tem vários, inclusive, com bicos aí, com família. Ele vai ter que achar um outro lugar para criar raízes, ter uma casa, construir família. O objetivo é esse. Preparar a próxima geração para lutar. Exatamente. Porque se não, você perdeu... Não é o que o senhor está fazendo nos Estados Unidos? Não é o que o senhor está fazendo aí? A vida inteira, cara. A vida inteira. Foi isso que eu aprendi com a minha herança por parte de mãe e por parte de pai. A minha, por parte de mãe, eu sou brasileiro desde sempre. Eu sou brasileiro descendente de índios. Eu fui ver o primeiro português que eu consegui encontrar, que chegou ao Brasil, chama João Mesquita Pinto. 1610. Chegaram... O português, eu sou descendente de caras que chegaram antes de 1610. Então, assim, é importante ter isso em perspectiva. Você precisa ter uma casa. Eu levei o Vitor na... Eu levei o Vitor na porta do... De onde está o Caramuru, que devem ser seus ancestrais, então. Eu levei o Vitor lá na porta do lugar mais antigo do Brasil, que ainda é a igreja, que tem os restos mortais do Caramuru e da... Como é o nome da mulher dele? Da Catarina Paraguaçu. A maioria dos ministros do Tejó, do Supremo, a maioria dos presidentes, a maioria dos ministros da história do Brasil, são descendentes dessa galera. É capaz do seu ser também. Desculpa me interromper, Brussu. Continue. Não, imagina. A Catedral de Sobral começou com o terreno doado pelo João Mesquitapim, de quem ande sendo. Então, assim, veja. Não estou entrando nesse mérito. Mas você precisa ter... O professor Olavo falava. A guerra não é você. A guerra é a sua família contra a família deles. E você acabou. E a família do... E a família do Gordinho, como é o nome que está no Supremo agora? Diz que o cara era alta nobreza há 300 anos atrás, né? Com o nome do Flávio Dino. O cara defende os pobres, os trabalhadores. Tipo, o tataravô do cara tinha sido premiado por exterminar índio, matar negro, a porra toda. Como é o nome do cara lá? O Gordinho lá? Isso que é pobre, defende pobre, o cambau. O Lula passou a maior parte da vida dele como multimilionário. Multimilionário. Quando a gente começa a descobrir, a família do Lindenberg e Faria está na política, é granduque da política há muito tempo, Rodrigo Maia, todos esses caras. Então, assim, veja. Se você não tem família, você é um escravo. Você se perdeu. O professor Olavo explicava isso muito bem. Acabou. Você virou purpurina. É, mas para o homem ter família, ele tem que construir alguma coisa para ser uma mulher, não é isso? É o que esse cara está fazendo. Para você ter família, você precisa ter uma pátria. Você precisa ter um pedaço de terra. Pois é, a pátria escolhida pelo cara é a mesma do senhor. Só que o senhor foi de avião, ele está indo de bicicleta, não é isso? Cara, eu não sei o caminho de cada um. Eu estou fazendo um ajuste de contas com a minha consciência. Como acredito em Deus, eu acho que eu tenho que alertar as pessoas e falar para as pessoas. Eu até comprei Bitcoin. Só que a visão que eu tenho é diferente da sua. Eu não acho que dá para desaparecer, virar purpurino e sumir. E eu acho que não dá. Mesmo que não dê para sumir, mesmo que não dê para sumir, se a Polícia Federal brocar agora a minha casa, se a BIM brocar agora a minha casa, a BIM, inclusive, que o programa, quem tiver curiosidade, eu recomendo altamente. O podcast da BIM é um podcast mais esquerdista do que o propaganda oficial do PT. É de um sectarismo absurdo, para deixar claro qual tipo de gente está sendo selecionada por esses concursos e o que eles estão fazendo com órgãos que deviam ser órgãos de Estado. Se o cara brocar a minha casa, ele não vai tomar nem 1% do meu patrimônio. Ele pode me matar, mas não vai me roubar, não é isso? Eu tinha... Eu faço... Eu não posso impedir. Você resolveu a parada, cara. Não adianta. Mas eu não vou financiar. Coloca o Maia na cabeça da sua filha. Não tem problema nenhum. Pode matar. Eu não vou financiar isso. Eu não vou financiar isso. Se alguém sequestrar minha filha e pedir mil reais, eu não vou dar mil reais. Eu vou fazer igual o Rossello Lopes e vou gastar dez vezes mais para ir atrás de um por um. Isso. É. Obrigado.